Yei, ai, yei, 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 ai, yei Vamo a nena descer mani no poké Bitch é louca, estela de rock Ela me dá rap, eu lhe chamo só de pokémon Ela me dá rap, eu lhe chamo de pokémon Uau, 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 uau Eu só quero estar com meus irmão Eu não tenho mais tempo, vai se chegar cedo Vem cola minha gama, vamo pôr fogo no gueto Uau, 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 uau Uau, 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 uau Eu não tenho mais tempo, vai se chegar cedo Vem cola minha gama, vamo pôr fogo no gueto Chamei os bombeiros hoje, vai pegando fogo Próximo voo, vamos aterremos povo Dona da Amazônia me diz que eu vou ser famoso Dona da favela diz que eu sou um pouco mimoso Ela quer ser feliz comigo, curtindo comigo Diz que eu sou famoso e que já não ligo Eu girei todos pensamentos negativos A criança tá no outro e eu tô fora de perigo Bloque na cintura, mas não me tornei bandido Chama a polícia, eu vou botar fogo no andar Chore da loque, eu vejo meu, vai pra cama Chore safada, não entende nada Vamo a nena da semana e no poker Bete é louca, estrela de rock Ela me dá rap, eu lhe chamo só de pokémon Ela me dá rap, eu lhe chamo de pokémon Uau, 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 uau Eu só quero estar com meus irmão Eu não tenho mais tempo, vai se chegar cedo Vem cola minha gama, vamo pôr fogo no gueto Uau, 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 uau Uau, 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 uau Já não tenho mais tempo, vai se chegar cedo Vem cola minha gama, vamo pôr fogo no gueto Uau, 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 uau Desde nada vem sua vida, tô com o palha do ar Puxa no meu corpo, se sangria A garota do caça grava-lhe Uau, 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 uau Eu só quero estar com meus irmão Eu não tenho mais tempo, vai se chegar cedo Vem cola minha gama, vamo pôr fogo no gueto Uau, 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 uau Uau, 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 uau Eu não tenho mais tempo, vai se chegar cedo Vem cola minha gama, vamo pôr fogo no gueto Uau, 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 uau Vem cola minha gama, vamo pôr fogo no gueto Uau, 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 uau Eu não tenho mais tempo, vai se chefe cedo